Oi gente, tudo jóia? Hoje a gente vai conversar sobre um tema encantador. Eu li esse livro, A Antiga Rota dos Chás e dos Cavalos, do Jeff Futz, e fiquei assim... Mudou a minha forma de pensar sobre a Antiga Rota do Chá. Só pra deixar vocês assim na mesma página, né? A Rota dos Chás e dos Cavalos, ela surgiu há 13 séculos e ela foi uma rota comercial muito importante pra ida do chá pra outros países, como o Tibete, como o Nepal e etc, que naquela época eram todos outros países. E desenvolveu muito o comércio do chá, mas eu tinha uma visão um pouco romântica dessa rota. E o Jeff Futz, ele foi o único ocidental que realmente andou por essa antiga rota, que hoje já tá desativada, e conseguiu conversar com os últimos muleteiros do Tibete, os últimos muleteiros do Himalaia, e trouxe aqui muita curiosidade e colocou o chá num patamar que eu não imaginava. Eu cheguei até a fazer uma apresentação, apresentei esse material num simpósio da Bechá, no começo de dezembro de 2019, e assim, foi bem legal. A leitura foi lenta, é um livro bem denso, são mais de 400 páginas, e com um material histórico e cultural muito grande, então foi muito devagar. Eu acho que dá pra vocês verem, ele tá todo marcadinho, ó. Só sei ler assim. Mas vamos lá, que tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. Primeiro de tudo, ele mostra um mapa que ele fez à mão, junto com os outros montanhistas, e os tibetanos que ele convidou pra participar dessa rota com ele, chamam a rota dos chás e dos cavalos de Shandang Dyalan. Então ela significa estrada larga, e ela foi utilizada comercialmente pra vários produtos, e não apenas pro chá. Em linha reta, como se existisse linha reta nas montanhas, ela teria 5 mil quilômetros, pra vocês terem noção. Então existiam pessoas que faziam esse percurso a pé, e existiam pessoas que faziam esse percurso acompanhados por mulas, as mulas carregadas de mercadoria, eram caravanas inteiras, quer fossem a pé, quer fossem com mulas, e saíam do sul da China, de Yunnan, e iam até o Nepal, subindo o Himalaia. Olha o desafio, né? Os chineses, eles chamam essa rota de Tchamagodau. É a antiga rota dos chás e dos cavalos, na tradução literal, e ainda existem registros fotográficos, inclusive esse que vocês vão ver, não é do Jeff Futs, é de outro fotógrafo. A rota, ela foi bastante explorada pelos fotógrafos, por ter um colorido e uma história muito diferente. Essa foto que vocês estão vendo, ela é de 1840, e ela mostra os muleteiros. Os muleteiros, eles se comportavam como mulas. Cada faixa de chá que vocês estão vendo nessa foto, ela tem mais ou menos 10 quilos de chá, ou seja, um muleteiro fraco, levava cerca de 80 quilos de chá, um muleteiro mais forte, levava cerca de 120 quilos de chá. E outra curiosidade, que dá pra ver aí na foto, eles usavam tipo um cinto de couro, que atrás, na parte das costas, saía como se fosse uma bengala, que eles utilizavam tanto pra equilibrar o peso do chá, na hora que eles iam passar pelos desfiladeiros, como também pra descanso, como se fosse meio que pra quase sentar com aquele chá nas costas. Essa rota começou a ser, assim, usada, né, na época da dinastia Han, e esses muleteiros, eles andavam todos esses quilômetros, andavam toda essa altitude, passando por 75 montanhas, 50 rios, passando por desertos, tudo isso carregados com essa quantidade imensa de chá. Então, era um processo muito desafiador, e eles realmente viviam disso. Em geral, eles vinham de vilarejos pequenininhos, pequenininhos, e era como se fosse, assim, a profissão que garantia que eles iam sair de casa e iam ter sucesso, né? Então, em geral, se começava a ser muleteiro ou lado, lado eram aqueles que acompanhavam as mulas, né? Então, o ideal é que eles saíssem de casa mais ou menos com 15 anos, e muitos deles nem voltavam. Então, pra vocês terem ideia de como era desafiador tudo isso. A chegada do chá no Tibete, né? Que começou toda essa coisa, dessa comercialização, foi através de um casamento político, né? Como eram todos aqueles casamentos da época. A China tinha o rei Taizong, da dinastia Tang, e o Tibete tinha o rei Songsten, que era da dinastia Tubo. E por conta de que, naquela época, não existiam fronteiras muito claras, né? Muito exatas, o rei chinês sugeriu que a sobrinha dele casasse com o rei do Nepal, né? Do Tibete. Então, mandou essa princesa pra lá, e mandou um dote muito rico, inclusive com chás, e determinou uma caravana pra levar essa princesa. Diz a história que a caravana saiu em 618 da China, né? Do sul da China. E chegou no Tibete cerca de três anos depois. E existe uma versão que, nesse meio do caminho, a princesa começou a se relacionar com o general que coordenou essa caravana até o Nepal, até o Tibete. E eles chegaram a ter um filho, e chegando no Tibete, esse general matou todas as outras pessoas da caravana pra que o rei, né? O rei do Tibete jamais soubesse que tinha havido aquele romance e que tinha aquele filho. Tem essa história, não vamos saber se ela é real, mas é interessante, e torna as coisas mais emocionantes, como tudo que diz respeito ao chá. Bem, o que foi que aconteceu, né? Depois disso, agora já no século XXI, esse fotógrafo Jeff Futs, ele é realmente muito interessado em chá, muito interessado em toda essa cultura, pra vocês terem ideia, ele tem uma fábrica, não, uma marca de chás, que ele vende, né? Chás Puer, que é o preferido dele, o tipo preferido dele. E ele fez todo esse percurso com mais cinco montanhistas tibetanos. Alguns desses montanhistas eram lados, eram do povo Kampa, que é um povo do Tibete, que eram os melhores lados do Tibete. E cada um dessas seis pessoas, né? Ele e mais cinco, tinha uma função dentro da caravana. Então, tinha um deles que era responsável pelo alimento e pela dispensa, tinha um deles que era responsável pelas mulas, tinha outro que era responsável pelo próprio percurso que eles iam fazer. Então, cada um tinha uma função e esse conjunto que fez com que o projeto desse tão certo. Porque o que foi que houve? Eles saíram do sul de Hunan e foram pra uma parte da rota antiga e depois foram pra outra parte, porque essa rota também, ela, em algum momento, ela se dividiu em duas. Ao todo, eles percorreram em oito meses, eles fizeram essa viagem entre 2006 e 2007 e percorreram nesses oito meses cerca de 10 mil quilômetros. Uma parte desse percurso, né? A maior parte desse percurso, desse tempo, inclusive, eles fizeram a pé nesse primeiro traçado da rota. Uma parte eles fizeram de avião e outra parte eles fizeram de carro. Essa parte de avião e de carro aconteceu mais frequentemente na segunda rota e no retorno da primeira. Eles voltaram pra Shangri-La, que é a cidade base deles lá e é, inclusive, uma cidade sagrada pro povo do Tibete. É tanto que quando eles chegaram lá, eles passaram cerca de dois ou três dias porque os outros participantes, os outros montanhistas, queriam fazer as referências, né? As reverências religiosas deles lá em Shangri-La, que é como se fosse uma terra prometida. Aí eu até propus algumas palavras do dicionário tibetano que eu achei bastante curiosas e que eles utilizaram muito, porque o que é que acontecia? Eram seis montanhistas ao todo, quatro deles falavam inglês, três muito mal, o Jeff Futs muito bem, porque é a origem dele, e os outros dois só falavam mandarim e o dialeto local. Então, os seis determinaram que o dialeto dentro da equipe seria o mandarim. Então, foi a forma que eles conseguiram de se comunicar de uma forma melhor, mas o tibetano meio que saía até na comunicação com as outras pessoas que eles encontravam pelo caminho. Então, eu peguei essas palavras-chave e vou compartilhar com vocês. Kalel é até a vista, Karen é obrigada, Dro são as mulas, Tsopun são os líderes das caravanas das mulas. E qual era o papel desses líderes, né? Os Tsopuns, eles eram, digamos assim, os idealizadores e os negociantes principais de cada uma das caravanas. E o que é que isso era importante? Por exemplo, no caso deles, eles não estavam comercializando nada, mas eles tinham sim que negociar um lugar para ficar quando chegavam em determinada cidade, eles tinham sim que negociar alguma troca de algum utensílio que eles tinham na viagem com as pessoas que eles se encontravam em algum vilarejo, porque mal se usava dinheiro, mal se usa dinheiro nessas regiões. O que mais? Ele precisava decidir os caminhos a seguir junto com os outros lados. Em que sentido? O Himalaia é um dos pontos mais, digamos assim, difíceis de travessias do mundo inteiro. Não é à toa que são poucas as pessoas que conseguem escalar e etc. Eles estavam em grupo carregando mercadorias, carregando bagagens, na verdade, e utensílios para o próprio uso deles. Eles passaram por algumas regiões que teve algum deslizamento e aí de repente esse deslizamento fechou a passagem que eles tinham a ideia de passar por ali. Então é o Tsopun que tem que definir o caminho a seguir nesse aspecto. Ah, começou a chover. Vamos ficar aqui ou vamos seguir? Ah, vamos passar por um deserto. Quanto tempo mais ou menos é esse deserto? Então vamos descansar durante a primeira noite em tal lugar, sabe? Então ele tinha essas questões todas que eram atribuídas a ele, essa responsabilidade. Tinha as Netsangs. Netsangs são famílias em cada um dos vilarejos que recebem esses viajantes. E elas oferecem um teto e oferecem comida. Olha que bacana isso. As pessoas vinham caminhando, porque mesmo os lados, eles iam ao lado das mulas, eles não iam em cima das mulas. Então era uma caminhada, essa rota. Então eles vinham e tinham essas casas que recebiam com comida, com um chá quente e com um teto para eles ficarem. Às vezes não cabia todo mundo dentro da casa. Eles organizavam tipo umas barraquinhas de camping e ficavam ali no quintalzinho da casa, mas de forma protegida. Os lados, né? Outra palavra que eu coloquei aqui, são esses que acompanhavam as mulas. Puchá. Puchá. É o chá de manteiga, que é o chá mais característico do Tibete. É o chá mais característico daquela região. É uma mistura que eles fazem com manteiga de yak. Daqui a pouco eu vou falar sobre a culinária local e vou dar receita, quem quiser fazer. e as longdá. Longdá eram as bandeiras sinalizadoras de passagem. Olha que interessante isso. Existiam muitos estreitos, existiam muitas, digamos, quase que cavernas que eles tinham que passar. Existiam muitas passagens meio até que secretas. Não que seja segredo, mas secretas porque eram escondidas. E aí algumas pessoas dos vilarejos ou algumas pessoas das próprias caravanas colocavam bandeiras sinalizadoras informando que aquele era o melhor caminho naquela região e naquele momento. Porque tem um ditado que eles falavam bastante no livro que é assim, nas montanhas não existem linhas retas. Ou seja, e eles falam que o mapa não passa de um papel. Por quê? Por conta de deslizamentos de terra, por conta da história das chuvas, das enchentes, das secas. Toda essa parte da natureza, essa influência da natureza num ambiente como esse se torna muito hostil. E às vezes aquele caminho que eles tinham o hábito de passar se torna intransponível. Então era uma forma de um ajudar a caravana seguinte, os sopuns seguintes e assim por diante. Eu achei bem bacana esse detalhe. Tzadu é a maleita da altitude, ou seja, é aquele passar mal por conta da altitude que a gente ouve falar bastante no Peru. É tanto que eles falam para usar chá de coca e etc. Lá no Tibete não tem o chá de coca, eles utilizam de outras formas, gengibre, cogumelo. Tem outras formas que eles utilizam para não passar mal. Rombas são os povos dos vales. Então assim, toda montanha tem um vale e nos vales moravam esses povos conhecidos como rombas. Hong são os próprios vales. Porri são taças esculpidas que eles utilizavam para beber arra. Arra são os whiskeys de cevada ou até mesmo para beber chá. Chá que eles chamam lá dessa forma. Ou já. Chá era no mandarim e já era no dialeto que eles falam lá no Tibete. Chupas são aqueles casacos coloridos de lã que eles fazem lá, que faz parte da cultura tibetana e que até hoje é uma característica. Quando você pega fotos de tibetanos na internet, eles estão com esses casacos coloridos. É uma forma de dar um pouco de cor para aquele ambiente que é tão cinza e tão branco, que é só neve. Neve, 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 neve. Chê-ril são taças de chá e muitas vezes eles trocavam essas taças de chá com chá, né? Por comida para as mulas, por várias outras coisas. Eu também vou falar com um pouco mais de calma sobre os escambos. E xodreu. Xodreu são as mulas da frente. As mulas que seguiam na frente das caravanas, elas eram totalmente enfeitadas com sinos, com fitas coloridas, com o máximo de enfeites possíveis que eles colocavam de forma até que também não ficasse tão pesado para a mula, para que elas sinalizassem buraco na estrada, o caminho que elas estão seguindo, porque muitas vezes uma caravana dessa tinha 20, 30 mulas. E na maioria dos caminhos que eles seguiam, passava uma mula por vez. Ou seja, ficava meio que uma fila indiana enorme. Às vezes tinha uma curva mais íngreme, uma subida mais íngreme. Então, lá de trás conseguia ver onde é que estava a mula da frente e para onde ela tinha que seguir. Então, isso é um ponto importante. E o som também. Porque às vezes estava um ambiente muito, digamos, elas perdiam de vista, mas elas escutavam. Como era no meio do nada, digamos assim, no meio das montanhas, era fácil escutar esses sinos, esses guizos que eles chamam. Existia um povo chamado Drogpa, que eram os nômades. E é um povo bem frequente no Tibete. Eles, ora, ficam perto de um vilarejo. Enquanto tem comida e alguma plantação que eles façam ou algum rio perto, eles ficam ali. Daqui a um tempo eles já estão em outros lugares. e em geral, eles ficam aonde tem um tipo de cogumelo que eles colhem durante dois ou três meses do ano. Então, eles meio que ficam procurando esses cogumelos e se abancam ali enquanto tiver esses cogumelos para eles colherem. E eles chamam de Já Cabou, um chá amargo vindo do sul de Yunnan. A gente acredita que esse era o chá puer que eles faziam de uma forma muito forte com muito volume de folhas para pouco volume de água e deixavam por muito tempo em infusão e se tornava realmente um chá muito amargo. E era esse o nome que eles davam. Bem, eu achei super interessante o material que eles levavam nas mochilas deles, esses seis na viagem e assim como as próprias caravanas também levavam esses utensílios, essas bagagens. Eles levavam cordas, levavam cordas de bug jump, levavam barracas para acampar, levavam remédios, levavam chá, levavam algumas comidas e um dos remédios que eles mais utilizavam como anti-inflamatório e anti-séptico era a urina. então existiram algumas situações que eles se machucaram e um urinou no machucado do outro. É estranho para nós, mas para eles é bem cultural. Bem, então falando um pouquinho sobre os mantimentos que eles levavam nessa viagem, tá? Eles levavam tzampa, que é cevada em pó, que é bem comum lá, manteiga e óleo, batatas e nabos, cebolas, alhos e gengios, gengibres, banho de porco, biscoitos, doces e chocolates, carne seca de yaqui, massa instantânea, tipo aquele macarrãozinho instantâneo, chá, em geral, é dark tea, né? No caso deles, puerra era o mais comum, e arra, que era o uísque de cevada, que eu já tinha comentado com vocês. e eles tinham alguns rituais de boa sorte, que do próprio povo mesmo, quando saía pra essas caravanas, um deles era a pulseira de bagu, bagu é um pequeno bambu, que eles cortavam uma parte, na verdade, eles cortavam, aqueciam pra poder se tornar flexível, e faziam tipo uma pulseirinha que colocavam no tornozelo. Então, isso era um hábito que o próprio povo tibetano tinha pra trazer uma boa sorte, e ainda diziam que ajudava na circulação. De verdade, eu não sei como, porque se tava apertando o tornozelo, como é que vai ajudar a circulação? Mas, vamos lá. E tinham as catas, que eram os lenços brancos de seda, que os monges colocavam no pescoço deles, e ali eles queimavam zimbro, que eles chamam de duba, pra purificar aquela caravana, pra que eles possam levar uma boa sorte, e que possam conseguir chegar no local combinado. Então, era um meio que, como é que a gente chama aqui no Brasil? Tem um nome que se dá, esses costumes, né, pra boa sorte. Eu não acredito muito, mas pra eles valia muito. Outro ponto interessante que eu coloquei aqui era a forma que eles acendiam as fogueiras. ao longo de todo o Himalaia tem muito pinheiro, né, o pinheiro é uma planta que suporta bem as temperaturas muito frias e as temperaturas muito quentes, que são as bem comuns nos vales e nos picos, e eles pegavam tipo uma uma cera, uma resina que dá no pinheiro, e essa resina, a partir dessa resina, eles conseguiam fazer fogueiras. Então, isso era muito bom, inclusive faziam isso na época das caravanas, que não existia a tecnologia que a gente tem hoje, apesar de que nessa caravana do Jeff Fuchs ele procurou seguir da forma mais fidedigna possível o tipo de viagem que era feita na caravana mesmo original, na época da Rota dos Chás e dos Cavalos. E tem outro ponto muito legal, existiam diferentes mercadorias valiosas quando se estava indo de Yunnan para o Tibete e outro tipo de mercadoria valiosa quando estava vindo do Tibete para Yunnan. Então, na ida, as mercadorias mais valiosas eram chá, sal e açúcar, essa massa instantânea que parecia um macarrãozinho, carne de porco, em geral defumada e cobre. Essas eram as mercadorias mais importantes. E no caso da Volta, as mais importantes eram incenso, peles, pêsteis e corais. Olha que interessante. Outro ponto que eu não comentei quando eu mostrei aqueles moleteiros carregando aquele chá prensado, ali eles prensavam as folhas naturais do chá. Em que sentido? Colhia a folha, juntava um montão de folha, prensava, enrolava tipo num papel, né, num, tipo um algodão, não era nem papel, era tipo um algodão e por cima desse algodão eles colocavam numa embalagem de bambu no sentido de permeabilizar essa bagagem, né, esse chá de forma de forma que eles chegassem no lugar objetivo, né, no caso o Tibete, da forma mais íntegra possível sem oxidar tanto. E depois de muitos anos a gente descobriu, eles descobriram que isso foi um ledo engano porque o chá saía da de unã na folha fresca e quando chegava no Tibete, depois de passar por chuva, por sol, por seca, por tudo que vocês puderem imaginar de intempéries naturais, esse chá chegava lá fermentado. Então depois de muitos anos foi que eles foram descobrir que chegava meio que um puer. Não é à toa que é o tipo preferido de chá que eles têm lá são chás pós-fermentados. Outro ponto que eu achei super bacana, né, como eu falei pra vocês, eles geralmente não utilizam dinheiro, então eles faziam escambos de mercadoria, inclusive pro pagamento dos lados e pro pagamento dos moleteiros, eles compravam, digamos assim, equipamentos de viagens, equipamentos pras mulas, essa era a forma de pagamento. E eu até cheguei a tomar nota de alguns que eu achei os mais interessantes, por exemplo, taças de chás por palhas pras mulas, rédeos de cavalo por carne de porco defumada, mercadorias por chá ou por linguotes de prata, que era meio que uma moeda que eles tinham lá, e os serviços dos lados tinham upgrade, assim, em geral eles pagavam com essas coisas que eu falei, né, com equipamentos de viagem, coisas pras mulas, mas se o lado tivesse feito um bom trabalho, eles conseguiam ganhar cerca de 20 ou 30 quilos de chá, então era também uma moeda muito valiosa o chá, dentro desse contexto da rota do chá. Eu achei interessante a forma que eles se alimentavam também, porque era um alimento bem baseado em proteínas e gorduras, então vocês viram que na própria bagagem deles, eles levavam manteiga, manteiga de leite de yaque, né, e levavam banho de porco, e a comida era muito gordurosa, e por que isso? Porque em geral, eles só faziam uma refeição grande por dia, que era no final do dia, quando eles chegavam em algum vilarejo, ou quando eles acampavam, que paravam para cozinhar. Ao longo do dia, em geral, eles tomavam chá, comiam coisa e outra que iam achando pela estrada mesmo, mas esse alimento mais calórico e mais nutritivo, eles tinham à noite, nas casas das Netsangs. E aí, o que é que eles serviam? Tukpa, que é uma mistura de carne com vegetais cozidos e massa fresca, tudo isso eles faziam lá, essa massa eles faziam em casa, momos, que são pães tibetanos com recheio, mais um prato de carne de porco cozida e mais fatias de pão de cevada, pujá, que é aquele chá de manteiga de yak que eu falei para vocês, aqui tem a receita ó, manteiga de yak, sal, folhas cozidas de chá. Então isso, esse pujá é como se fosse o chá e maçala que eles têm na Índia. É um panelão enorme que eles colocam esses ingredientes dentro e cozinham e vão deixando ali dia após dia, mês após mês. Então chega cria uma crosta embaixo da panela que dá um sabor diferente mas eles não usam o volume todo da panela eles vão só acrescentando mais, acrescentando mais. Então fica um sabor bem característico e é tanto que eles falam que uma panela de chá dura mais do que um filho. Olha que coisa louca! Por que que eles dizem isso? Porque quando dá 14, 15, 16 anos no máximo o filho já vai para uma cidade maior já vai para outro local em busca de uma vida melhor de um trabalho que ele possa exercer então a panela de chá duraria mais do que isso por aí vocês tiram né? Eles tinham também o om ma que é um doce de leite espesso de yak que eles comem junto com o guisado de yak é uma mistura doce com salgado que eu particularmente gosto muito e tinha o sorrier sorrier é um aro de madeira que eles guardavam as entranhas secas do yak e elas embebiam eles embebiam essas entranhas com leite de yak e deixavam fermentar por 20 dias passado esses 20 dias retirava-se esses pedaços de carne e misturava com queijo e com manteiga de yak e comia vocês percebam que eram sempre comidas muito gordurosas muito digamos assim pesadas né? essa história da da entranha seca de yak é como se fosse a nossa buchada como se fosse isso né? aqui no nordeste a gente tem esse hábito de comer o bucho do carneiro e eles chegavam depois de tantos e tantos anos de rota como eu disse a rota funcionou durante 13 séculos então acabou que durante esse tempo eles conseguiam mensurar o que era o melhor de cada parte da rota por exemplo os melhores lados eram os de Ponzera que é uma cidade que tem lá as melhores mulas eram de Minha que é perto de Kandling que é Sinshuang que é na China já os melhores Selins eram de Ushi os melhores cães eram de Dequim aqui eles estão falando daqueles cães tibetanos como é o nome deles são os Martins tibetanos que são cães enormes que parecem uns lobos bem peludos todas as famílias tinham Martins tibetanos em casa eles serviam como guarda-costas daquelas casas e nas caravanas muitas vezes eles levavam esses cachorros também para a proteção das mercadorias porque existiam sim assaltos nas caravanas por isso que eu disse para vocês que eu perdi um pouco desse arromântico que eu tinha da rota quando eu li o livro porque ele entra em detalhes que a minha imaginação não conseguiu chegar eu achei bem bacana essa parte os melhores Tsopuns eram de Tsarong que é outra cidade os melhores chás de Puer como eu havia falado os melhores guerreiros tibetanos e os melhores cavalos eram de Litang e os melhores lutadores eram de Batang então é como se ao longo desse tempo eles conseguissem perceber essas diferenças de cidade para cidade de cada um desses entre aspas itens da rota o chá da rota era um chá embrulhado como eu falei era em forma de bolo redondo ou de tijolo era embrulhado nessas folhas de bambu eram folhas de bambu e depois colocados em peles de yaque para escapar da oxidação eu cometi um pequeno engano quando eu falei que era embalado no bambu pelo contrário eles saiam de Sichuan divididos em três tipos um tipo que era só para nobreza um tipo que era vendido ou trocado e outro tipo que era para consumo que era o tipo mais simples não que seja diferente porque também era camelia sinensis mas era um tipo que não era tão elaborado de menor qualidade digamos assim existiram vários desafios da rota para todos esses homens ao longo desses séculos e aqui eu apontei alguns o desfiladeiro de Tcholá que era a primeira grande entrada nas montanhas quando se vinha de Yunnan para vocês terem ideia eles eram extremamente íngreme tinham muito pedregulho era muito complicada essa passagem eles realmente ficaram muito preocupados em perder algum membro da caravana os raios ultravioleta eles aumentam de 5 a 10% a cada 300 metros de altitude a mais e qual é o risco que tem isso de queimar as córneas então era outro ponto que hoje em dia até se tem óculos de sol para isso mas naquela época não tinha então era um risco que eles tinham é tanto que muitos dos antigos muleteiros sopuns e lados ficaram cegos né talvez por esse estímulo constante existiam lutas entre os lados por determinada passagem por determinado acesso por passar por determinadas pontes e lá era um lugar de total isolamento para vocês terem ideia agora quando o Jeff Futz foi um desses lados que ele encontrou que eram bem velhinhos inclusive esse nem era tão velho tinha 76 anos ele perguntou para ele se era verdade essa história de que cada parte do mundo tinha um horário diferente né olha que coisa eles realmente estão totalmente fora do que a gente entende como como vida cotidiana né e outro ponto legal é que ele tem conta uma história de um dos lados quando começou a chegar essa coisa de ouro de relógio de tudo tinha um dos lados que ficavam um comerciante mesmo que se abancou num vilarejo e transformou o lugar que ele ficava como se fosse uma uma cancela que as pessoas tinham que passar por lá e pagar um pedágio e ele cobrava esse pedágio em relógios e chegou a ter vários relógios que ele usava ao mesmo tempo nos dois braços e nem as horas ele sabia ver porque ele achava digamos assim bonito aquele aquele enfeite né sobre ele e assim foi outro desafio que ele encontrou foi trolar trolar eles levaram 12 horas era também uma passagem eles levaram 12 horas para percorrer 5 quilômetros cada um estava com mochilas de mais ou menos 30 quilos e eles andavam como caranguejos para não cair no desfiladeiro e nem escorregar lá para vocês terem noção estava com muita neve muito xisto e muito cascalho que tornava essa passagem muito perigosa eles comeram muito cogumelo e gengibre para estimular e ter forças para passar por tudo isso na época da rota que não aconteceu nessa viagem do Jeff Futs os muleteiros aqueles que carregavam chás nas costas muitas vezes eles faziam as necessidades fisiológicas andando para não perder o tempo para chegar no lugar objetivo quando eles saiam de um lugar eles tinham tempo padrão para chegar no outro local se eles demorassem muito mais do que isso eles ficavam sem o pagamento deles olha só então eles às vezes faziam as necessidades caminhando para não perder tempo é uma vida bem difícil quase escrava outro ponto que eles colocavam como dificuldade é que a 5 mil metros de altitude que é uma altitude média que eles conseguiram caminhar lá partindo do princípio que no Himalaia tem montanhas de 8 mil metros então a média fica entre 5 mil só tem cerca de 40% de oxigênio então é um ambiente muito difícil e muito complexo para você se adaptar principalmente fazendo um esforço físico muito grande além do próprio peso eles carregavam mochilas de cerca de 30 quilos e aqui eu até comentei como é que eles faziam os assaltos em geral eram os eram os povos de Wondú eles eram ladrões conhecidos por toda a rota esses assaltos aconteciam à noite eles trocavam a mercadoria por pedras ou por sacos de areia mais ou menos com pesos equivalentes e aqui é por isso que eu falei quando eles tinham os martins tibetanos que eram os cachorros pelo menos eles sinalizavam essas pessoas chegando e a história desse vilarejo desse povo de Wondú foi muito triste porque o vilarejo inteiro foi massacrado numa mesma noite cerca de 80 famílias inteiras com tudo que eles diziam a respeito de animais crianças idosos homens e mulheres foram massacrados numa mesma noite é como se todos aqueles povos que se sentiam ameaçados por eles tivessem se unido para destruí-los olha que coisa né então eu fiquei bem bem surpresa com essa reação tão extremada mas na cabeça deles merecida eu pontuei também alguns peguei alguns detalhes das dietas que eles tinham e aqui eles tomavam chá seis vezes por dia e tem até uma explicação para isso eles moravam em lugares muito distantes e muitas vezes ou seja 90% das vezes eles não tinham acesso a fontes de vitamina não tinham acesso a vegetais não tinham acesso a frutas e o chá eles conseguiam dar para essa população essas vitaminas e esses minerais que eles não tinham acesso na alimentação normal isso é muito legal outro ponto é que a base da dieta deles era de gordura né iogurtes manteiga de yak carnes e os aminoácidos que contém o chá ajudam a quebrar essas moléculas e fazer uma melhor digestão e ter um melhor aproveitamento olha que bacana isso que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia também existia inclusive uma dieta das mulas elas ficavam de maio a junho no período da engorda de forma que elas conseguissem ganhar peso e força para conseguir fazer esse percurso da rota dos chás e dos cavalos que era um percurso bem desafiador inclusive para as mulas elas comiam pastos e nozes de manteiga para manter o pelo porque o pelo da mula era um sinalizador de saúde era um sinalizador de que ela ia aguentar o frio extremo que ela ia conseguir enfrentar na rota e elas comiam feijão açúcar e sal para enchê-las de caloria e elas criarem esse banco reserva de energia para esse percurso porque no percurso em si quando muito elas teriam acesso a pasto pasto normal e aqui eu pontuei também alguns aspectos da cultura tibetana então tem os martins tibetanos que eram os cachorros que tinham em todas as casas os iaques eram utilizados para alimentação para o arado e para o transporte existia uma poligamia feminina e olha que bacana esse aspecto era meio que uma necessidade social em determinada situação para vocês terem noção como é que funcionava uma mesma mulher podia ser casada com três irmãos por exemplo um irmão fazia realmente o papel do marido do pai da família toda e os outros irmãos não tinham essa proximidade sexual da esposa mas faziam parte do contexto familiar um ajudava em casa o outro ajudava no arado porque nesse caso eram os homens que faziam todo esse serviço a mulher era como se fosse a líder da casa é tanto que quando eles chegavam das netzangs quem apresentava tudo era a mulher quem os recebiam era a mulher era como se fosse realmente um matriarcado até porque os homens saiam muito cedo para esse trabalho e muitas vezes nem voltavam os filhos no caso então a base dessa sociedade era na mulher olha que bacana eu não tinha esse conhecimento e fiquei bem surpresa eles colhiam esse fungo e esse cogumelo que eu comentei que os nômades ficavam mudando de lugar por causa dele eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse cogumelo as mulheres cortejadas em qualquer um dos vilarejos elas recebiam larangues que eram tipo presentinhos dos homens que queriam casar com elas e esses presentes eram corais eram sedas eram chá era algodão engraçado isso uma cultura bem diferente e eles tocavam piuang piuang é um tipo de instrumento de cordas que eles tinham que parecia com um violino e eu coloquei uma foto para vocês verem bem esse cogumelo esse cordyceps sinensis é um fungo na verdade ele começa entre a primavera e o verão as famílias nômades entram num êxodo para a colheita desse cogumelo desse fungo ele se forma numa lagarta depois ele mata a lagarta e usa o corpo da lagarta como alimento e por que que ele é tão buscado por que que ele é tão procurado por que que ele é tão caro né ele aumenta o fluxo sanguíneo e diz que é um afrodisíaco natural e na ásia ele custa caríssimo caríssimo para vocês terem uma ideia uma família de cinco pessoas consegue colher cerca de dois em dois meses ela consegue colher cerca de um quilo ou um pouco mais e com o valor que ela recebe ela vive por dois anos olha isso para vocês terem noção de preço se vende 500 gramas desse fungo por mais de mil euros na China por exemplo um único fungo que ele tem cerca de mais ou menos uns 10 centímetros custa 12 euros olha só é uma curiosidade que eu também não sabia né quando falava da rota dos chás e dos cavalos eu imaginava que era só chá e cavalo e não esse fungo também era muito comercializado na época coloquei aqui algumas curiosidades que eu pontuei no livro e existia uma cidade chamada Zogong ela era uma cidade foco ela era um correio na época da dinastia Ming entre 1368 e 1644 por quê? porque ela ficava entre os rios maiores da Ásia que é o rio Sawin e o rio Mekong esse eu achei bem interessante esse aspecto Chamdo que é o nome de outra cidade era uma cidade montanhosa até por padrões tibetanos pra vocês terem noção 95% da área dessa cidade era dominada por picos e serranias ela era conhecida como a terra do intestino de ovelha de tantas montanhas que ela tinha não era uma cidade muito grande é porque eles chamavam de cidade a junção de vários vilarejos com povos com características parecidas então por isso que ficou chamada de cidade né Xandu os mosteiros tinham suas próprias caravanas que traziam e levavam relíquias religiosas lan sal chá chá também era na maioria dos mosteiros da China até o Tibete eles tinham dentro dos mosteiros camélias sinenses e fabricavam os próprios chás né por quê? porque os monges consumiam muito chá o chá os possibilitava de ficarem acordados e focados nas suas orações durante muitas horas que é uma característica da religião deles né ficar acordado em oração por 72 horas ou mais e eles conseguiam fazer isso com o chá o chá saia de unã na forma natural isso aqui eu já comentei com vocês eu tinha pontuado aqui tinha um ponto importante se o Tsopun que era o líder da caravana fosse pegue com alguma mulher sem antes ter liberado o resto da caravana para fazer o que eles quisessem também ele era amarrado pelos lados e pedras eram amarradas nos testículos dele até que ele conseguisse liberar os lados alimentos melhores ou um dia de descanso então era como se fosse uma regrinha que eles tinham lá e a dinastia Kim cedia cerca de 2.500 quilos por ano de chá puer ao Dalai Lama durante toda toda a sua existência né olha que bacana e muito chá muito chá outra curiosidade é que eles tinham o povo tibetano né tinha um enterro ao céu que o corpo da pessoa que falecia era todo picotado e colocado em cima de uma pedra na mais alta montanha que eles tivessem acesso para que as águias levassem esses pedaços dessa pessoa né desse corpo eles entendiam que ali era só a matéria não tinha mais nada de valioso ali e tinha o enterro de rio que o corpo era amarrado com pedras e jogado no rio né porque eles também achavam que o rio fazia levar todas as impurezas e etc as crianças eram as únicas que eram enterradas em terra as margens de um ribeiro e acreditava-se que com isso os infortúnios dessa família eram levados pelas correntezas e outro ponto que eu achei super legal os cavalos eram os cavalos selvagens né eram pegues pelos nômades não pela crina não pelo rabo mas pela pata dianteira se eles conseguissem pegar esse cavalo selvagem pela pata dianteira eles iam subindo 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 até chegar na crina se eles conseguissem chegar na crina aquele cavalo era deles e isso acontece até os dias de hoje porque ele sinalizou isso no livro inclusive nesse período entre 2006 e 2007 que ele esteve fazendo a rota e eu vou finalizar deixando de recado pra gente esse meio que provérbio que eles utilizavam lá e que foi dito por Doge Candro que fala os mapas não são mais do que folhas de papel a minha reflexão pra isso é que a gente faça-se em planos que a gente faça assim um planejamento mas que a gente sempre esteja atento às mudanças do cenário pra que a gente possa tomar novos caminhos que é a forma que eles se comportavam na rota então fica isso de lição e eu agradeço demais a todos a atenção eu espero que o assunto tenha sido tão interessante pra vocês como foi pra mim obrigada por esse momento tento tchau